E a questão do voto impresso? O voto impresso é o seguinte, eu já defendi o voto impresso por medo de que, em 2015, 2016, medo de que os petistas nomearam a maior parte dos ministros do Supremo e do TSE. Então, de que houvesse fraude, porque eles já tiveram muito tempo no poder e poderiam fraudar as urnas pra manter esse poder. Esse meu medo perdeu sentido a partir do momento que, em 2016, o PT tomou um cacete nas eleições, perdeu a maior parte das prefeituras. E 2018, mesma coisa, 2020, mesma coisa. Então, a gente passou por três eleições, com três ministros petistas diferentes, comandando o TSE, sem fraude. Aí, um outro ponto. Pô, mas qual mal faria eu ter o voto, imprime, guarda numa urna, se eu precisar auditar depois pra conferir se bateu o eletrônico com o físico, qual mal seria fazer isso? O TSE demonstrou que a probabilidade, com o histórico que a gente já tem, de ter fraude na contagem manual é muito maior do que na contagem eletrônica. Por mais que você tenha eletrônica também, e aí quando a eletrônica destoa da contagem manual, e a manual tem mais chance de dar fraude. A gente vai dar prioridade pra quem? Ah, pra eletrônica. Bom, se a gente vai dar prioridade pra eletrônica, não tem por que ter o voto impresso. Porque, de qualquer jeito, a gente teve, beleza, teve o voto de eletrônica, discordamos, fizemos manual. Ah, então vamos com a eletrônica. Então, pra mim... Ganhou dinheiro, gastou dinheiro e perdeu tempo. Pra mim não fez mais sentido. E o Bolsonaro, se ele quisesse, de fato, ter aprovado o voto impresso, boa parte das esquerdas votaram e apoiam o voto impresso porque o Brizola defendia o voto impresso. E, então, boa parte do PDT, do PSB, defende. O Bolsonaro conseguiria ter aprovado isso quando ele entrou, no primeiro ano de mandato, se ele quisesse. Que é quando o presidente tá mais forte, porque o parlamento tá desorganizado e porque ele saiu popular da urna. Ele não mandou porque, só depois que ele percebeu que vai perder a eleição, que ele passou a trabalhar pra deslegitimar o processo. Então, o que o Bolsonaro quer, no final, não é voto impresso. É só deslegitimar o processo democrático pra ele se fazer de golpeado e ter narrativa depois pra jogar a militância pra ele pra cima das instituições, pra cima de eleição, enfim, do próprio sistema que elegeu ele. E que, mais curioso, ele não questiona as eleições de 2020 que acabaram de acontecer, que ele tomou uma sova e ele disse que a fraudada foi em 2018 que ele ganhou. Então, ué, aquele mais perdeu, aquele mais apanhou, ele não questiona, ele não fala nada. E de 2018, que tá amplamente consolidado, ele não... Ele vai dizer que ele mesmo perdeu e que teria ganhado no primeiro turno. Então, pra mim, tá muito claro que o que o Bolsonaro quer não é deixar o sistema... Porque hoje, se a gente quer falar, e eu falei isso na tribuna, deixar o nosso sistema mais confiável, tem blockchain, tem outras tecnologias, tem certificado digital, tem outras tecnologias que podem deixar o voto... Como que é essa do blockchain? Blockchain, você faria pra além da contagem do algoritmo, que lança aleatoriamente o nome na listinha, você também faria como se fosse um contrato de cada eleitor com aquela chave, uma chave anônima, e deixaria aquilo ali guardado. E aí você batia depois a lista aleatória do sistema que o TSE já tem hoje com blockchain. Poderia ser um sistema que é muito mais confiável do que contagem em papel, mas não é o que o Bolsonaro quer, não é discutir voto auditável. O que o Bolsonaro quer é só deslegitimar as instituições pra ele ter desculpa depois quando ele perder a eleição ou quando ele sofrer impeachment. Saquei.